Eu vou dizer uma coisa pra você, Felipe, caríssimos ouvintes. Entre o Michel Temer e o Rodrigo Janot, nessa queda de braço, eu fico com nenhum, nenhum dos dois, né? É claro, os dois têm questões pessoais, é um atirando contra o outro, um bastidor aqui pro nosso ouvinte. O Janot era altíssimo do Gilmar Mendes. A época vem que ele foi fazer algumas denúncias envolvendo a turma do PT, a época do impeachment de Dilma. O Rodrigo Janot esteve na casa do próprio Michel Temer, conversando com o Michel Temer, contando pra ele quais seriam os passos. Isso aqui é um bastidor, uma exclusiva pra vocês. E depois os dois rasgaram os planos aí, ficaram de mãos fortes. Eu não confio no Janot e nada envolvendo o Michel Temer. E também não confio em Michel Temer e nada envolvendo o Rodrigo Janot. Porque os dois são inimigos pessoais. Então, acabou. Vai vir uma denúncia, vai ser a discussão da justiça. Já talvez tenha aí a cereja do bolo com a adelação do Funaro, mas não vai dar tempo de nada. O Janot está fazendo isso pra sair da Precuradoria, da chefe do Ministério Público, digamos assim, com a tentação do dever cumprido. Ele prometeu mais uma denúncia, ele vai protocolar mais uma denúncia. Vai acontecer mais uma baderna no Brasil. Isso vai acontecer politicamente. O Temer já está reordomizando a base, tentando prometer tudo e mais um pouco. Não há muito o que se dar mais, o que se doar mais para o Estado brasileiro. Mas o Temer está fazendo isso e a gente sabe que eles vão chegar o que podem, né? Até a medula. Mas o fato é o seguinte, vai ser bastante barulho pra nada, por enquanto. A primeira denúncia foi a mais contundente. E não foi contundente pela questão jurídica. Juridicamente, a denúncia era fraca, frágil, eu diria pra você absolutamente inconsistente. Mas moralmente, a denúncia tinha consistência porque a gravação que foi feita pelo Joésio Itapadão, Joésio Batista, uma gravação surda, uma gravação que chocou todo o Brasil, independente da questão legal. Era imoral e indecente. Ainda assim, não deu em nada o Temer, conseguiu segurar ali a base aliada e conseguiu também escantear a oposição. E agora, Felipe, vai ter mais barulho por absolutamente nada. O Michel Temer vai terminar o andato querendo, eu, você e o povo todo não. Ele vai terminar o andato em São Flávio Apontado.